A presidência do Senado está dando o que falar, hein, Príncipe? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Sem dúvida. E no embalo do episódio Flávio Bolsonaro, que ganha a cada dia novas revelações. Depois do comentário aqui da sexta, surgiu a informação de 48 depósitos de R$ 2 mil no intervalo inferior a um mês. Agora já surge também a informação de que no período de três anos ele adquiriu dois imóveis em região privilegiada do Rio de Janeiro. Compra e venda. Detalhe, esses R$ 4 milhões coincide, no mesmo período de três anos, com uma movimentação financeira do tal do Fabrício Queiroz, que trabalhou para ele, de R$ 7 milhões. Bom, deu duas entrevistas, mas não explicou as questões centrais. Essa que é a grande verdade. Ele deve informações, esclarecimentos. E aí, muito espertamente, Renan Calheiros matou no peito. Já mandou avisar, não tem CPI, não tem investigação nenhuma nem contra Flávio e nem contra o militar motorista que está sendo investigado. Ou seja, já querendo o apoio do governo Bolsonaro para a sua candidatura. Evidentemente. Muito esperto. Ele que surgiu para o Brasil em 89 como líder do governo Collor, na Câmara. Depois, oito anos fechado com o Fernando Henrique Cardoso. Foi até ministro da Justiça. Depois, 13 anos fechado com o PT, governos Lula e Dilma. E agora já está querendo se apresentar como um representante do governo Bolsonaro, que tem simpatias por esperidão a mim, de quem é amigo, o presidente catarinense, que está trabalhando para concorrer. Outros nomes surgiram também, evidentemente, no âmbito interno do MDB. Simone Tebbitt, que é a atual líder, que vai disputar internamente com o Renan. Tem também Álvaro Dias, do Podemos, tem Tasso Gerissati, do PSDB. Mas o esperidão a mim hoje advertiu. É eleição para turno único, com voto secreto. Renan esperto como é. Vamos todos nos unir. Então, temos que observar o desenrolar dos acontecimentos. No dia 29, a bancada do MDB, que é a maior do Senado, se reúne para se definir. Entre Simone e o próprio Renan, se ele se apresentar. A campanha nacional, especialmente pelas redes sociais, é muito grande contra a Renan. E agora, é acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, meu caro Fernando, para ver até que ponto o Renan vai conseguir suplantar os obstáculos que estão no caminho. Já aqui no nosso estúdio, o Correio de Jornal de Renan Calheiros, Rogério Peninha Mendonça, nosso entrevistado logo em seguida, que tem batido forte na liderança MDBista de Renan Calheiros. Daqui a pouco, então, a entrevista. A gente volta já.